Em C.E.B. 13.11, ó, coaxão e pastor! Se tu sobe a outra, Votar de um bagão cruzado, Já fui em mim, Viu pra poder vía, Já me o índice, E o índice, E o índice, Polícia! Vida rica, Não rica, Para que nem o pai, Se ele não, É só roletar, rica nesse fogo, isso é da quadra do meu E da luz de sábio, campeão, o céu vai escapar Pega no chão, o índio de seu palo, vai pra agarrar Muitos de violão, voltamos a ganhar o seu ver Certo no mundo, vamos ver o ar, joguei o que mudou Polícia! Muitos de proteção, além de nos babalhá, nunca é proteção Não é a luz de lá, já vem cria Que a gente está me cria, já vou mudar A CIDADE NO BRASIL